Como que eu aprendo conteúdos específicos de química? Que é o assunto da nossa aula, né? Como que eu faço isso? Eu dei o exemplo da reação ali pra vocês, né? Eu trouxe um conteúdo pra vocês aqui pra gente discutir um pouco. Mas qual é a conclusão que a gente chegou? Que para eu entender conteúdos específicos, eu preciso dar uma atenção especial aos fundamentos. O seu problema está em algum ponto que faz parte dos fundamentos. A gente precisa ter uma boa base de química consolidada. A química geral é o essencial para que você comece a entender essas disciplinas específicas, né? E como o Luiz falou, o problema muitas vezes está no ensino médio. Então eu já venho com uma base ruim do ensino médio, aí eu vou pra faculdade, a química geral da faculdade também acaba virando algo difícil, porque eu não tenho nem, às vezes, o fundamento do ensino médio. E aí quem dirá as disciplinas específicas. Então se você quer realmente resolver esse problema, né, com disciplinas mais específicas, dê atenção à base. Se você tem um bom fundamento de química geral, o resto, você tem pré-requisitos aí pra começar a entender, tá? Para entrar no programa de pós-graduação, é só fazer questões de livros de química geral, como princípios de química, né, do Atkins, né? É isso mesmo. Esse livro foi o meu... foi o meu companheiro que me fez, né, ingressar também na pós-graduação. E além disso, Augusto, pegar as provas, né, pegar provas antigas, refazer as questões também de provas antigas, né, isso vai ajudar bastante, tá? O pesado é estudar esses conteúdos avançados, principalmente, que nessas disciplinas as principais referências são língua inglesa. O inglês também é um outro ponto importante pra quem quer realmente fazer aí um mestrado, um doutorado, né? Tudo vai estar em língua inglesa, né? Mas, pessoal, é isso, né? A mensagem que eu quero passar pra vocês é essa. Fundamentos, tá? Fundamentos. Resolvam as lacunas que ficaram lá nos fundamentos. Às vezes vale a pena pegar um Atkins e estudar um princípio de química do que ir lá e pegar o livro do Solomon de orgânica, tá? Não tô fazendo uma crítica ao livro, não. Mas precisa estar bem consolidada, tá? O princípio de química do Atkins, né? O meu tá até aqui. Já é antiguinho aqui. Mas é o... O meu companheiro aqui, ó. Cheio de anotações, tá? Se você souber o que tá aqui, né? Aqui você tem a base, a base da química, né? A química geral tá aqui. A base de química de um curso de graduação tá aqui, né? São conteúdos que a gente vê no ensino médio? São conteúdos que a gente vê no ensino médio? Mas precisa... Pra você entender disciplinas específicas, você precisa ver... Entender esse conteúdo de uma forma mais profunda, tá? Uma ligação... Entender o que é uma ligação covalente no ensino médio é uma abordagem. Entender com profundidade um conteúdo de ligação química no ensino superior é com outra profundidade. Então, precisa dar uma atenção a isso, tá? Então, eu acho assim... Nunca é tarde pra gente resolver algo que tanto nos incomoda, né? E a principal característica, né? A primeira etapa pra que a gente possa resolver um problema é ter um diagnóstico dele. Então, se você consegue verificar onde você tem deficiências, isso é o primeiro passo. Porque são essas deficiências que a gente precisa pontuar, tá? Pega o livro do Ativis, dá uma folhada. Vê o quanto que você domina desses conteúdos. Pega um exercício aleatório, vê se você sabe fazer. Faz um teste pra você mesmo, se autoavalia. O quanto que você sabe desses assuntos. E aí você fala, nossa, eu não sei nada. Tá tudo bem. Só o fato de você ter consciência de que você não sabe é excelente. Porque a gente só pode tratar alguma coisa quando a gente faz um diagnóstico. Não tem como o médico te dar um tratamento se ele não sabe o que você tem. Então, não tem como você melhorar como profissional, como aluno, como professor, se você não sabe qual é o problema. Então, esse é o primeiro passo e a gente não tem que ter vergonha, não. Pega um livro, dá uma olhada, o que você domina, faz uma autoavaliação e começa a estudar aonde está o seu problema. Se você tiver os fundamentos bem consolidados, você aprende qualquer coisa. Isso que eu tô falando vale pra você que tá estudando pra um concurso na área de química, pra você que quer fazer um mestrado, tá estudando pra uma prova de ingresso, pra você que está no mestrado e tá com dificuldade nas disciplinas, no conteúdo, pra você que é aluno de graduação e tá com dificuldade nas disciplinas. O problema, pessoal, escutem o que eu tô falando, tá na base. Reforcem a base que vocês resolvem o problema de vocês, tá bom? Tudo bem, pessoal? Nunca me vi um mestrado. Às vezes precisamos reconhecer os nossos limites, né? Luiz, eu acho que a gente é capaz, né? Todo mundo é capaz de fazer um mestrado, não é fácil, tá? Eu não vejo isso como um limite, mas o que a gente precisa entender é a gente ter uma consciência de qual é o estágio que nós estamos, para que eu me prepare pra esse mestrado. Então, às vezes, eu vejo alunos que, ah, eu não consigo passar, e aí fica toda aquela, né, aquela questão de chateado, depressivo, porque não foi aprovado no exame. Às vezes é melhor que você não seja aprovado agora, para que você estude, se prepare, seja aprovado depois e ingresse no programa com mais maturidade científica, né? Com maior preparo. Então, assim, eu acho que não é um limite, Luiz, mas a gente precisa entender aonde a gente quer chegar e ver qual é o caminho, o que eu preciso fazer para conseguir isso. E nunca se comparar, Luiz, porque pode ser que você, dentro, né, de toda a sua vida aí, você esteja, né, num determinado ponto e outra pessoa esteja mais próximo de passar. Mas eu não posso me comparar com essas pessoas, né? Eu acho que eu dei um exemplo aqui pra vocês. Imaginem que eu quero chegar, por exemplo, em Fortaleza, tá? Eu tô aqui em São Paulo e tem uma outra pessoa em Salvador. Essa pessoa que tá em Salvador, ela tá muito mais próximo de chegar em Fortaleza. Mas não significa que eu não vou chegar, só que eu tenho um outro caminho a ser percorrido. Eu tenho um caminho maior a ser percorrido. Se a gente for pensar que Fortaleza é passar no mestrado, iniciar o mestrado, isso significa o quê? Que essas duas pessoas, elas estão em pontos diferentes. A pessoa que tá, no exemplo que eu dei lá em Salvador, ela vai precisar, né, de menos preparo, talvez, pra chegar no mestrado. E eu que tô aqui em São Paulo, vou precisar de mais preparo. Mas os dois podem. Então, não é se comparar com, ficar olhando as pessoas ao redor e se comparar. Mas é ter um diagnóstico de onde você está, qual é a minha situação hoje. E o que eu preciso fazer pra chegar nessa nova condição. Então, assim, não entenda como um limite. Entenda como, hoje, eu estou nessa condição aqui. Então, se eu quiser fazer o mestrado, eu preciso rever todos esses pontos, eu preciso me preparar dessa forma. Mas possível é. Só que a gente precisa, primeiro, entender, né, trazer pra consciência a nossa condição, a nossa realidade e não pular nenhuma etapa. Porque quando a gente busca um atalho pra conseguir as coisas, o problema vem depois. Né, uma hora... É que nem eu falo, subir no Monte Everest, eu posso, né, pegar um jatinho lá e alguém me colocar lá em cima da montanha. Mas eu não vou conseguir descer depois. Né, então, eu preciso passar por aquele processo pra conseguir chegar ali. Então, essa é a mesma coisa. Você quer fazer um mestrado? Tem todo um processo para que você chegue nesse mestrado de uma forma que você vai conseguir se sustentar ali. E quando eu falo sustentar, não é financeiro, não. É se sustentar, né, do ponto de vista de conhecimento. Senão, as pessoas desistem. Né, então, não encurtem o caminho. Tá? Não encurtem o caminho. Todo mundo tem um caminho que precisa fazer. Só que os caminhos não são iguais. Por isso, a gente não pode se comparar. Os caminhos são diferentes. E você tem que pisar cada etapa desse caminho. Você tem que fazer cada passinho desse caminho que é só seu. Se você fizer esse caminho perfeitamente, é lógico que você consegue. Tá? Mas os caminhos são diferentes. Agora, se eu der um jeito, né, de conseguir um atalho, né, de certa forma. Quando eu falo atalho, né, de eu tentar fazer com que as coisas ocorram de uma forma mais fácil, tá? Beleza, eu fui lá, entrei, mas eu não me sustento. Né, é a mesma coisa. Coloquei uma pessoa em cima de uma montanha, coloquei ela lá em cima do Monte Everest, ela subiu o morro, ela não desce, ela não sobrevive ali. Não é sustentável. Então, existe todo um caminho que a gente precisa trilhar. E esse caminho não é igual, né? Ele é diferente pra cada um de nós, tá bom?